Vamo lá, Snipers! To internet! Adolf! Nesse aqui tem que trocar munição? Tem! Qualquer jogo de Snipers tem que trocar por causa que um golpe é muito grande. E a bala oficial do jogo não chega tão longe. E tem uns cabeçadores do outro lado também. Quando chega é sorte, né? Não, não chega. Ela só me ajuda. Por isso que eu criei essa pressão sendo um tiro. Tem um outro tipo de tiro. Eu faço um vetor direto. E lá onde bater dá um dano. Não é um tiro normal. Olha isso, parece tão fácil. Eu tô me expondo mesmo porque eu já não vi a arma até aqui. Vai ser uma merda. Porra, eu dou fervidíssimo. É um puto. Só falta dizer que ele matou de pistola. Não, não foi de pistola. Foi de pistola sim. Foi de pistola. Como é que é a bala da pistola? Não chega do outro lado. Não tem como. Ele matou. Não matou, cara. Ele atirou de Snipers e caiu com o gilete. Depois ele atirou de Snipers. É de pistola. Mas não pegou, não. Ele morreu, eu tiro. Se não aparecer pistola. Aparece esse negócio aí, é outro tiro. Um tiro especial. Eu vi pistola. Eu tô tirado de pistola, mas não pegou. Pegou foi o tiro de Snipers. Não, não. O que matou... A física é impossível. O que foi? Tu ficou de leste. Não foi? Não, eu morri na hora. Tá, eu tô com o tiro de Snipers. Caralho! Minha barra não tá chegando. Caralho! De pistola de novo. E é, pistola lá. É, essa foi de pistola. Caralho! Vocês não tem... Caralho! Como que aconteceu de pistola? Agora eu não tô... Caralho! Aí... Aí tá uma coisa muito estrada. Correndo. Ah, correndo. Vocês tão muito na frente? Eu tô falando que o Kibber tá hackeado. Ele tá lá na frente, o Kibber? Você também tá? Bem lá na frente, na beirada pode ser. Não, não tava na beirada a primeira vez. Não, fiz peraí. Na primeira vez você não morreu não. Agora foi de pistola. Outra não foi não. Outra foi de pistola também. Outra foi de pistola também. Foi de pistola. Eu vi na... Na Ultiocan. Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa que apareceu. Uma pistola em cima falando. Fiquei de pistola e... Pô, pra mim só tá caindo baixo. Porra... Isso! Homossexual, porra. Ah, agora sim tem uma arma de fute. Nossa, agora eu vou te dar conta e não tá chegando o tiro. Eu botei isso. É que você não tá de pistola. É Vai matar ou não vai? Daqui a pouco Vai de novo Olha que bola Aham Errei dois tiros em ti Tá mirando em mim? Aham Nossa chamada Tu surgiu na minha frente Nossa maluco Isso aqui é que nem desenho Do nada me surgiu do chão Já perdiçou se o Kirby usasse uma faca? Ele iria arremessar uma faca da puta que pariu Ia pegar Duvido não Não pegou Vai Vai Tô vendo o nada Eu acho Ai que porra Onde? 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 Só tem um Eu tô não tomando a vida Caralho é possível casar cara Eu não dou essa sorte Caralho não pega Fica Acertou 5? Foi eu Tch Tch Peguei Sai da janela Road Eu não acho que fazer isso Eu não acho que fazer isso E aí 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 Quer trocar troca aí Não tô do lado do Cesar achou que fosse O que é isso? 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 Ah, ele se matou. Pegou? O que é isso? Não. Rapaz, esse cara não aparece mais nunca. Ah, estava disposto a matar então o segundo morri. Não. Estava dando pra acertar ali. Achei várias vezes ali. Eu não sei o que eu vou chegar. Eu não tava mirando em você, eu tava mirando no outro cara Eita E a porra da Barret de novo, ô caralho Quantas vezes você morreu, cara? Você tem classe de arma já, velho Eu morri 4 Ah, hoje eu tô livre de amarras, eu tô jogando à vontade Hoje eu saí do armário Uuuui Delicia O empoderamento é esse Um dia a gente se sente livre Aquela casa quebrada e fez de prédio de construção ter um maluco lá Terraça Casa quebrada e prédio de construção tem 15 lá Achei, achei Matei, matei Minha, cadê você? Pode ser qualquer um O arde Tem gente? Não Não Achei Não Ah Cadê a cabecinha do Derrubei? É você, né, Chamathus? Foi. Derrubei? Não. Errei. Ai, Chamathus. Trocar de barro, não é possível. Ai. Te perdi. Essa aqui é boa, essa é boa. Tô ouvindo chama não, você deve estar na pula. Ai, meu tiro não tá chegando no cara. É, mas tá do meu lado. Chegou sim. Tu só errou. Puta merda. Ah, eu matei e morri. Ah, eu matei e morri no mesmo momento. Ah, eu matei. Que surra vocês tão tomando, hein? Caralho. Eu não acho ninguém mais, não. Ah, você vai me achar já, já. Não conte com isso. Caralho, aqui no Rio tá lotado de mosquito, maluco. Tá foda. Boa, essa é uma coisa que ela não tem mais experimento. Tô puro estudo. Boa, bela, cheiro quente. No estúdio. No estúdio não dá, né? Quem fala dela tá acertando. Tá louco. O que? Falei uma bala, tá bom? Eu tô acertando, né? Reloading! Reloading, cara, sei que... Chefei. 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 Boa, César. É, tô vendo ninguém. Doido. Mostra. Quem é que tava lá embaixo? É, alguém passou correndo lá embaixo. Tentei matar, não consegui. Tentei matar. Ah, não. Boa, X aí. Valeu. Também não tô vendo mais ninguém. É o horário. Puto, saiu na hora que eu atirei. É, não é, viu? Ah, tá na minha costa. 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 Primeira bala do pé. Ui. Segura bala do pé. Tchau. Eho. Acabou de matar alguém. Acabou de matar alguém. Ah, merda. Onde ele tá? Onde ele tá? Pô, caceta. Alguém aparece aí pra mim, por favor. Por misericórdia. Ah, pegou. Tem um na ponta esquerda de baixo. Na frente, bem na frente. Não sei se acertei. Ai, mas tem um na ponta esquerda. Ah, eu atirei primeiro. Caralho, não sei se acertei. Ah. Ai... Mostra Será que eu não acho um coleguinha morto pra tomar as armas? Não pega não, ponto esquerdo, lá naquela venda Tem que estar mais de frente, eu não consigo perder Nossa, tiro sub Ah, peguei Era você, Tias, né? Nós vamos ganhar esse aqui Se você, você não morre Eu te matei Vamos às casas Oh, xixi Boa, né? Não, eu não consigo matar ele, não passa aqui Oh, xixi Oh, xixi Oh, xixi Oh, xixi Oh, xixi Não, eu achei Bobinho Ah, droga Vou correr aqui na frente Vou correr aqui naquela venda Ai, eu sou uma GM A gente deu também Se eu sou uma GM Eu vou encerrar, galera Valeu, bom descanso pra vocês E boa chamada Boa noite o 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